Acaba o dinheiro, ele abre live, é um fafarrão. Porra, se fosse assim, caralho. Não, cara, ó, no dia seguinte da live infinita de 24 horas que eu fiz, eu fiquei com sono todo desregulado, aí eu realmente não quis abrir live. Aí no dia seguinte, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal e eu fui no médico ver, tá ligado? E era a minha vitamina D, tá ligado? Tava muito baixo. Então, eu literalmente tenho que pegar sol, fazer exercício e comer bem forçadamente, entendeu? Qual é o Luan Salve? Qualquer venda de órgãos humanos é proibida. Ué, mas braço é um órgão? Já começou errado. Braço não é órgão. Braço é um membro. Órgão é coração, estômago, é... Entendeu? Só expor, assim, pulmão... Braço não é um órgão. É sim. Não é não, cara. Sabe é mais que eu, irmão. Vocês têm faculdade? Tem faculdade? Então, ó. Tch... Tá bom? E você tem? Não. Ah, mas eu perguntei se vocês tinham, não falei que eu tinha? Um braço é considerado um órgão, num contexto anatômico. Um órgão é definido como uma estrutura composta por diferentes tecidos que trabalham juntos, para as funções específicas do corpo. Entendi. Você não faz faculdade porque eu sou burro, mano. Mano, foi a maior dificuldade pra sair do ensino médio. Até Livinicim tem faculdade e você não. Ah, mas isso levou-lhe aonde? Livinicim tá em Nova Iguaçu ainda. Todo fodido. Tá ligado? Faculdade levou-lhe aonde? A lugar nenhum. Porque, mano, se eu fizesse faculdade, eu não consegui. Eu não consegui, tá ligado? Eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Eu não gosto de interagir com ninguém. Porra, faculdade... Mano, eu fui visitar uma amiga minha na faculdade e eu fiquei abismado, mano. Eu fui na Unirio. Irmão, cheguei lá. Um cheiro de maconha do caralho. Um povo todo estranho. Aí, porra, tu vai... Faculdade hoje em dia. É, porra, gente chata. É militante pra caralho. Aquele tipo de militante, você não pode ter uma conversa, cara. Que tudo é um problema, entendeu? Eu não gosto de gente assim, não, mano. Pô, tu não pode falar nada que tudo é um problema, hein, mano. É um saco, velho. Eu não ia ter condições, mano. Aí, imagina eu chegando pra um amigo meu na faculdade, mostrando o áudio do Carlinhos, que dá bunda pra dormir em 50 reais. Pô, eu fui no FRJ ver uma amiga e os caras me ofereceram uma coisa. Deus me livre, mano. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, não, tá ligado? Cada um faz o que quiser, mas perto de mim não, mano. Eu prefiro nem ir. Pra não ser o cara chato. Eu prefiro nem ir. Ah, e eu comi não no Rio. O almoço de lá é horrível, moleque. Moleque, eu acho que presidiário come melhor, mano. Horrível, eu comi um peixe lá que parecia de borracha. E tem que pagar, tá? As melhores comidas tem que pagar. Não bagulho pra tu chegar lá e comer. Não, você tem que pagar. Presidiário recebe três refeições ao dia e café. E tem gente de bem que não consegue comer no dia. Isso é um absurdo, né, cara? Dante, um deline, seu pai mandou um zap com cinco reais. Toma pra você, porque sou humilde. Eu dei a bunda pra 15 cavalos felizes.